Heya! Hey meninas e meninos do meu canal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então... Mais um vídeo! Quem tá falando aqui é Rodrigo S. Fishstone Invadindo o canal do Jameson Gamer! Não vou voltar não! Vai ficar assim! Trazendo mais um vídeo! Nem negotava! Trazendo mais um vídeo! Galera estamos... Eu vou cagar e já volto! Oh! Foi mal! Tava na clamação! Tô zoando galera! Só passei pra dar um oi mesmo! Deixa o like no canal do Jameson aí! E se inscreva no canal também! Tem que deixar o like! Falou! Vai gente! Fique no vídeo! Galera! Pra quem não sabe quem é! É Rodrigo! Acho muito difícil! Porque a maioria dos inscritos de... Da no meu canal é tudo pelo canal de Rodrigo! Mas o link do canal... Eita! Sai Tigre daqui! Caraca velho! O Tigre veio aqui na ignorância mesmo! O link do canal de Rodrigo tá na descrição! Ele é parceiro do nosso canal aí! Então dá uma força para o Rodrigo lá! E vamos quebrar esse Tigre! Chegou já na ignorância da gente! Tamo de unicórnio mas a gente corre pra nada não rapaz! Tá pensando o que? Opa! Até as águias tá atacando a gente aqui rapaz! Vem cá não! Vem cá não! Meu Deus do céu! Eita! Vem as águias! Toma! Toma coisa! olhado! Mano esse unicórnio tá parecendo uma zebra velho! Caraca! Venha! Eita! Agora eu vejo o Tigre atrás de mim! Vou quebrar o tio! Eita! Tão no chão é mais fácil! Eita! Agora tu corri! Eita! Agora eu vejo o Tigre atrás de mim! E aí, galera, sem saber quem aqui ataca, velho. Mede... Ih, então um morreu. Um foi pra vala. Um foi pra vala. Eita, pega. Corre. Ai, seu unicórnio, corre. Caraca, velho. Esse vídeo já começou já na... Adrenalina. Eita. Mano, esses águias são muito fortes, velho. Consegui matar os dois, ó. Caraca, velho. Eu não. Só que eu tenho medo de vocês. Tenho não, rapaz. Venha. Venha aqui, ó. Vou dar um goiço nela, galera, que veio lá, ó. Caraca, velho. Tá, pega, velho. Venha. Ah, não vou... Mano, não vou correr, não, velho. Vou quebrar eles. Dois contra um. Que covardia, velho. Ainda fica voando. Cadê que desce aqui? E luta igual um unicórnio, vai. Caraca, mano. Essa aqui tá quase caindo, velho. Vai cair. Opa. Toma. Mano, como é que ela tá toda ferida e não cai, velho? Águia de ferro. Toma. Caiu, caiu, caiu. Uma já foi. Uma já foi. Resolveu descer e foi? Toma. 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 Bora ver o que tem aqui agora essa bagaça. Bora ver. Sim. Eita, pega, velho. Toma. E ela tá correndo, galera. Volta aqui. Vai correr não, fia. Eu vou te seguir aonde você for. Só não se subir aí esses paredão aí, que eu não vou conseguir subir, né? Bora. Venha cá. Ah, não, velho. Não foge, não. Caraca, velho. Vai conseguir fugir mesmo. Volte aqui, só. Agentáveis. Vem aqui brigar. Caraca, mano. Fugiu mesmo. Olha que medrosa. Eita, vem esses insetos aqui. Não gosto desses insetos. Vai. 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 Eita, eu esqueci que essas águas. cheias de piranha. Corre, 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 corre. Falei que era cheio aqui, ó. Onde já vinha uma piranha aqui, ó. Uma. Ai. Consegui matei uma. Não, quero brigar com piranha não. Meu Deus é mais. Ai. Cai fora. Uh. Eita. Chuvalente, galera. É. Mano, esse coeste desse unicórnio é muito forte, velho. Nossa, que lugar escuro, velho. Tem mais Parasauro aqui. Mano, só tem Parasauro aqui. Eita, mano. Vou tomar dano. Ai. Tá pega, velho. Pouco no novo. Caraca. Opa, aquele bicho ali gosta de treta, galera. Eita. Vamos sustimar e não sei aqui, galera. Eita, oxe, eu tô parado. Socorro. Eita, maluco. Mano, tô conseguindo se mexer, não. Eu vou morrer afogado. Ai. Corre, 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 corre. E não, sustimar. Nos aqui, ó. Vamos só no... Ih, correu. O sustimar, nos correu, galera. Correu, ué. Tomou uma... Será que consegui matar ele? Sumiu, galera. Acho que eu consegui matar, hein. Eita, vem as piranha ali já. Nervosa. Então, bora pra nós foco aqui que a gente vai tentar matar esse bichão gordão ali que parece com o pau. Cótalo. Eita, rapaz. Eita, ele é muito grande, galera. Ai, ai. Não, mentira, moço. Mentira, não deixa quieto. Olha o tamanho desse bicho. Oh. Eita, eu estou com medo. Vai me ajudar. Vou armar e brigar com ele. Vem. Vou armar e briga para ele. aí acertou arrumei e foi briga para ele galera o que perder eita agora a venta não deixa ficar com carcaça ainda corre 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 cadê será que ele vem atrás da gente acho que não ele é de boa eita mano eu sou estimado aqui eu achei que tinha matado ele véi só isso é feioso sai ele tá atacando e correndo galera e aí e olha ele acha que já era em galera o que ele sem clínica comigo se estimar um espaço ali não tem nada sai fora bicho feio o cara nas profudez eu quero ver se já vem atrás não vem não é medinho de morrer afogado né também tu corre o parasauro ali o cara não tem quase nenhum bicho para a gente lutar carnívoro vou pôr ele aqui a mano tem que matar esse chão e matei o mateio desmaiou ele sei lá que aconteceu aqui sei que tá aqui ainda a eu acho que agora que ele morreu a caraca não brinquei com a força de unicórnio tá vendo aí o tatu zão aqui esse bichão aqui é valente galera eita pega eita pega eu vou então mesmo galera o cara que eu peguei aqui medo de saber a gente foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal você foi eita batido na senhora você não foi inscrito até a próxima e é nóis 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 e é nóis